é fera nimes mandou cincão beijo fera nimes olha botou aqui opa chico comprei uma 160 zero com ele e estava super feliz e após conhecer seu canal fiquei super assustado após saber sobre o motor com você tu é top ou fernanimes eu não sei se eu não sei né seu seu digo boa sorte desculpa não sei eu pensei até em dizer assim pô fernanimes fica mais fica mais animado ela tá zero né o bom é que é isso né tá zero daqui a pouco ela vai completar em uns 20.000 né 20.000 fernanimes agora você não disse é uma brosta ou é uma CG 160 brosta 160 ou uma CG 160 é o seguinte ela tá zero você tem duas duas chances você pode vender e pegar uma faca e você pode saiba que ela vai até 60.000 algumas já abrem o bico com 40 fernanimes o filho porque que você fez isso né conversava com mecânico esse motor de plástico o filho meus sentimentos a você viu fernanimes meus sentimentos e e e e